Música Meus amigos, boa noite. Que ânimo gostoso, né? É o frio curitibano, não é? Boa noite, gente. Boa noite. Ah, agora sim. Isso é a prece, né? Botou todo mundo para dentro. Uma ótima noite a todos. É uma alegria. Bom, eu saí das Minas Gerais e estava calorzinho, viu, gente? E aqui está um gelo. Mas vocês estão acostumados, não estão? Mais ou menos? Vocês gostam? É, estão acostumados, vocês até gostam. Mas para nós está bem frio. Mas é uma alegria que nós tenhamos a oportunidade de nos reunirmos e através desses laços de fraternidade nós podemos aquecer os nossos corações e aquecer as nossas almas. Eu tenho muita alegria de retornar a Curitiba para partilhar desses dois dias de atividades hoje aqui com vocês, amanhã no CAPO, Centro de Apoio a Pacientes Oncológicos na Vila Isabel. Vou falar para vocês depois desse evento e, com isso, poder partilhar um pouco daquilo que tem sido as nossas reflexões. Nós vamos abordar hoje esse tema que tem sido objeto do nosso estudo e que foi recentemente um livro que apresentamos em junho deste ano. que é este livro, transexualidades sob a ótica do espírito imortal. Essa é uma temática muito frequentemente não abordada, confundida, por vezes evitada em muitos centros espíritas, inclusive, assim como também a temática da homossexualidade e da orientação sexual. Em geral, as pessoas têm medo de abordar essas temáticas por se tratar de áreas que nós temos poucas referências, nas quais as definições e o entendimento mudou muito nos últimos anos, e por se tratar de um tema ligado à questão sexual. As questões sexuais, como dizia Chico Xavier, são o nosso grande desafio. E ele sempre dizia assim, nós precisamos muito de educação sexual na Terra. O problema é encontrar professores. É saber quem está na condição de dar aula. Porque todos nós nos encontramos em uma condição de aprendizes. Então, eu me dediquei a esses temas a respeito da sexualidade. E em 2012, eu tive a oportunidade de apresentar esse outro livro, que vocês talvez já tenham tido a oportunidade de ver, que é A Homossexualidade Sob a Ótica do Espírito Imortal. Quando eu fui escrever esse livro, me moveu a necessidade e o desejo de olhar para esse tema de uma forma mais ampla do que aquela que eu encontrava dentro da literatura espírita. Porque eu observava que nesse tema havia muito achismo e pouca informação embasada. Eu percebia que as pessoas copiavam e colavam com muita facilidade. Sabe aquela coisa do computador, de ctrl-c, ctrl-v? Eu via os textos sempre repetidos, sem que as pessoas soubessem defender as ideias que repetiam. Sem que as pessoas soubessem explicar as ideias que repetiam. E, sobretudo nesse campo, a respeito da orientação sexual, as definições mudaram muito nos últimos 40 anos. E eu percebia que nós, numa boa parte da abordagem espírita, permanecíamos ainda com conceitos que eram da década de 60 do século passado, mas que permaneciam, apesar de terem sido revistas a partir da década de 70. Então eu decidi escrever esse livro, Homossexualidade Sob a Ótica do Espírito Imortal. E, como eu sabia que estava mexendo num vespeiro, eu tomei todos os cuidados possíveis. Ou seja, eu quis abordar esse tema da maneira mais responsável possível. De uma maneira embasada, científica, séria, profunda, de forma a fazer e apresentar algo diferente. Que algo diferente é esse? Algo que estivesse embasado nas conquistas científicas mais atuais e dentro de uma reflexão espírita que acompanhasse isso. Sempre me chamou muito a atenção aquela fala de Allan Kardec, no livro A Gênese, quando ele nos diz que o Espiritismo caminha para par com a ciência. E não se detém aonde esta se interrompe, mas vai além. No entanto, que se a ciência provasse que o Espiritismo se encontrava errado em alguns de seus pontos, o Espiritismo, o científico que é, iria se revisar a ponto de poder reformular os seus pressupostos para se adequar àquilo que a ciência provasse ser uma verdade. Claro que a ciência nunca provou nem provará nada que questione as bases do pensamento espírita. Porque os pilares do pensamento espírita são assentados em cima de uma construção científica que é inamovível, que é uma observação da realidade muito profunda, que são as leis divinas. No entanto, nesses temas que são secundários, vamos dizer assim, que já são derivados do conhecimento do tronco principal, estes sim caminham muito ao longo do conhecimento científico. E então eu quis escrever algo que trouxesse o conhecimento científico de uma maneira aprofundada e de acordo com a modernidade do conhecimento. E assim eu fiz. Então essa obra, por exemplo, ela tem mais de 200 obras citadas, trabalhos científicos, obras científicas, obras espíritas, na sua bibliografia. E eu realmente li todas as obras que estão lá citadas, realmente as referenciei conhecendo do que se tratava. Mas aí, nesse processo, algo aconteceu. Como eu quis ser muito científico, eu me preocupei em colocar todas as definições da maneira que a ciência colocava. E uma dessas definições foi a definição de transexualidade, que, então, naquela época, 2012, era referido como transexualismo. E era uma definição psiquiátrica. Estava colocada como um dos diagnósticos dentro do CID 10 e do DSM-IV. O DSM é o Manual de Diagnóstico e Estatística em Saúde Mental. E o CID é o Código Internacional de Doenças. São os dois manuais que norteiam todas as classificações de doença em todas as áreas. Então, tudo que é doença médica, tudo que a medicina classifica em qualquer área, está lá catalogada no CID e no CID. E o que é de saúde mental, no DSM. E lá estava, então, a definição de transexualismo. E eu coloquei, então, a definição de transexualismo, a definição de travestismo fetichista, travestismo popular, da forma como lá estava. E publiquei a obra Feliz da Vida. Achando que eu não estava cometendo nenhuma falta nesse campo. E comecei, então, a fazer seminários. Um dia, fazendo um seminário em Londres, no Spiritist Psychological Society, que é uma casa espírita bastante ativa de Londres, durante um intervalo do seminário, que é um seminário de quatro horas, uma transexual me procurou e, bastante emocionada, bastante mexida, ela falou assim comigo, desse jeito. Isso que você coloca aqui nesse livro é aquilo contra o qual eu lutei toda a minha vida. E eu olhei para a cara dela, assustada, e eu falei assim, o que eu coloquei de tão grave no livro contra o qual ela está lutando e que ela diz que causou tanto sofrimento. Mas ela não me explicou. Ela estava... Ela tinha uma certa dificuldade também de se expressar. E ela só falou que foi isso, que ela tinha saído do Brasil devido a isso, que ela tinha entrado na justiça devido a isso. E eu não entendi exatamente, naquele momento, a que ela estava se referindo. Mas aquilo me chamou muito a atenção. Eu guardei, terminado o seminário, eu falei, agora eu vou descobrir o que é que está no livro que mexeu tanto com ela, para saber se era uma interpretação dela ou para saber se havia algo que eu havia colocado. E então eu me dei conta que exatamente naquele ano de 2012 estava crescendo em todo o mundo a luta mundial pela despatologização da transexualidade. Em 1973, a homossexualidade foi retirada do Código Internacional de Doenças através de uma revisão dos trabalhos científicos, que demonstraram que, na verdade, houveram vários vieses no trabalho, na metodologia científica dos trabalhos que atestavam a homossexualidade como doença mental. Eram trabalhos que eram feitos com pessoas deprimidas, esquizofrênicas, em manicômio. Então, os resultados se deviam à doença mental que essas pessoas tinham e não ao fato de elas serem homossexuais. E as pesquisas que eram feitas apenas em pessoas homossexuais sem nenhuma doença mental não demonstravam os resultados que aqueles outros trabalhos demonstravam. E naquele ano, a Associação Americana de Psiquiatria e de Psicologia retirou a homossexualidade do Código Internacional de Doenças, da sua definição, e depois saiu do Código Internacional de Doenças. Então, em 2012, estava começando o movimento e a luta internacional para acontecer a mesma coisa com a transexualidade. Ou seja, para retirar a transexualidade do Código de Transexualismo e o travestismo do Código de Travestismo, porque, ao referir-se a esta condição transexualidade como transexualismo ou como travestismo, o que a medicina faz é apenas classificar como uma patologia mental, naquela época classificada como transtorno de identidade de gênero, e apenas ofertar um diagnóstico, não sabendo explicar nem causa, nem conseguindo oferecer nada como tratamento, apenas conseguindo colocar na sua definição que não existia tratamento, como faz com muitas condições. O que causa um enorme sofrimento para as pessoas trans, porque, então, elas são submetidas a todo um controle médico, a todo um controle psicológico para ter acesso a qualquer serviço, para ter acesso a qualquer situação de direito, porque tem que passar por uma autorização médica, por um acompanhamento médico, por uma classificação de indivíduos com uma enfermidade, o que gera muito sofrimento nestas pessoas. E, então, eu percebi que, ao ser rigorosamente científico, eu também cometi aquele mesmo erro que eu criticava, ou seja, de não seguir os caminhos. Naquele momento, por não perceber que já se estava num momento de questionamento mundial suficiente para que aquele termo não fosse rigorosamente observado. E, assim, isso foi em 2012, e, assim, eu comecei a ter atenção com as questões de identidade de gênero. Identidade de gênero é diferente da orientação sexual. Eu vou diferenciar para que vocês entendam bem. A identidade de gênero é aquilo que o indivíduo sente ser. É a identidade psíquica. É o sentimento do qual o sexo com aquela pessoa pertence. A orientação sexual é pelo que a pessoa se atrai. Uma questão é da identidade psíquica, a outra é da atração afetiva e sexual. Então, nos últimos cinco anos, eu me debrucei a estudar, a pesquisar, a compilar, a ouvir, a conversar com as pessoas trans e a conhecer a sua realidade. A ponto de, então, poder compilar material suficiente, reflexões suficientes para apresentar esse novo livro, o qual eu faço com enorme alegria. E num momento em que é muito propício, porque estamos num momento social em que se fala muito das questões trans, é o momento, realmente, da conquista de espaços e da conquista de direitos das pessoas trans na nossa sociedade, incluindo aí a conquista do respeito fundamental que todo ser humano merece ter. Então, aqui não vai adiantar eu citar a novela Força do Querer, porque a espírita não assiste novela, não é verdade? Então, ninguém aqui acompanha? Não sei por que vocês estão rindo. A espírita não está rezando na hora da palestra, não? Está no centro rezando, na mediúnica, não é não? Todos nós também acompanhamos novela. E que vocês que estão acompanhando a novela das nove, da Rede Globo, sabem que a personagem Ivana é uma personagem trans que está demonstrando agora toda a sua descoberta, os conflitos diante da percepção da sua transexualidade, o conflito com a família ao se revelar transexual, as mudanças corporais, físicas e psicológicas que passam ao assumir a sua transexualidade, no enfrentamento disso e nas adaptações sociais. E como vocês estão podendo ver na novela, é um grande desafio. Então, o que é que nós precisamos pensar e saber a respeito dessa temática? Primeiro, eu gostaria de começar com um vídeo bastante interessante. Já que nós estamos falando de novela da Rede Globo, eu vou começar com Tieta do Agreste. Quem lembra de Tieta? Passou em 89. Eu lembro, eu era criança. Cadê ela? Estava aberta aqui. Esse é um trecho em que, na novela, o personagem Ricardo encontra-se na casa da Tieta com a contadora da Tieta, que naquele momento é chamado de contador, e é um personagem de uma travesti, que é feito, inclusive, por uma mulher trans, que é a Rogéria. E, então, o diálogo que se sucede em 1989 continua muito atual em 2017, e eu gostaria de reproduzir para vocês verem. 1989. Vocês acham que está atual ou não está? Não está atual. Eu gosto demais desse vídeo. Porque ele fala de coisas importantes de nós refletirmos hoje. Claro que aquilo que eles chamam de evangelho, nas falas deles, estão se referindo à igreja e não ao evangelho. Estão se referindo aos costumes da igreja, aos costumes morais que nos levam a desvalorizar pessoas ou a discriminar pessoas que não sigam padrões morais estabelecidos. Mas o fato é que nós precisamos todos repensar os nossos conceitos e a sociedade na qual nós vivemos para ampliar a nossa capacidade de compreender a experiência humana para outros patamares. Quando nós falamos da dificuldade de compreender ou de aceitar a transexualidade, nós estamos falando de coisas muito complexas. Nós estamos falando de transfobia. E transfobia é uma violência. Fobia significa medo exagerado de alguma condição. No caso da condição trans. Ou seja, condições em que haja uma desigualdade entre o sexo psíquico e o sexo biológico do indivíduo. Em que o indivíduo se sinta diferente daquele sexo que lhe foi atribuído ao nascimento. Essa é a característica das condições trans. Então a transfobia representa todos os movimentos de violência às condições trans. Assim como a homofobia, todos os movimentos de violência às condições homo. E nós estamos falando de um país extremamente violento e extremamente homo e transfóbico. Eu não sei se você sabe, mas o nosso país é campeão mundial. Campeão mundial de violência contra pessoas LGBTI. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais. Isso significa que a cada 26 horas uma pessoa é morta no nosso país vítima de homo e transfobia. Morta? Assassinada? Como esse aqui, que é um caso real. De uma travesti morta a pedradas, que é o comum de nós vermos nos noticiários. A pedrada, a paulada, a facada, a espancamento, que não é simplesmente uma morte. É uma morte sofrida, infligida por aqueles que se sentem no direito de machucar, de degradar, de diminuir o outro a uma condição de nada, de não existência e decretar que aquela pessoa, sendo um lixo, sendo a escória da sociedade, merece não viver. Então, vocês podem pensar, mas Andrei, nós não temos nada a ver com isso? Nós não matamos ninguém? Nós não estamos na rua batendo em ninguém? Todos nós que estamos aqui temos um papel nisso. Sabem por quê? Porque essa sociedade que agride pessoas trans, pessoas homo, é uma sociedade extremamente machista e sexista. E onde é que nós ensinamos o machismo e o sexismo? Dentro de casa. Na hora que nós fazemos piadas, na hora que nós brincamos com as condições das outras pessoas, na hora que nós discriminamos falando que uma outra pessoa é menos, na hora que um homem quer xingar outro e para falar que o outro é menos, chama o outro de boiola, de viadinho, de travesti ou de qualquer outra coisa, que no imaginário machista significa você é menos, você é menor, você é inferior, você é algo digno de chacota, digno de riso. Isso vai formatando uma sociedade fortemente violenta. E então, essa sociedade como um todo produz inúmeros atos de violência simbólica e de violência franca. Por exemplo, pasmem vocês de saber que 80% da comunidade transexual vive evasão escolar. 80%. Não consegue permanecer na escola. E por que isso? Porque é tamanha a discriminação. É tamanho o nível de transfobia que é vivido dentro das escolas que as pessoas não conseguem. Eu estava entrevistando uma mulher trans e ela me disse assim, todos os dias eu tinha que sair da escola junto com a diretora. Porque todos os dias os garotos tentavam me apedrejar. E aí você fica imaginando o que é todos os dias você ter que se defender pela sua vida simplesmente por você resistir. Simplesmente porque você não é aquela condição de igualdade que o outro gostaria de ver em você. Simplesmente porque você traz uma marca de uma questão qualquer que questiona um padrão vigente ou um modelo vigente naquela cabeça formatada em caixinhas pré-estabelecidas em que as pessoas têm que se encaixar ali. Nos Estados Unidos 26% dos jovens homossexuais e transexuais são expulsos de casa quando contam para os seus pais que são homo ou que são trans. As pessoas trans são mais expulsas ainda do que as pessoas homo. E qual é o destino da maioria dessas pessoas? É a marginalidade da vida. É a prostituição é o consumo de drogas é os subempregos são as dificuldades de arrumar emprego de conseguir oportunidade na vida. Então eu particularmente tinha um preconceito. Eu olhava e pensava assim gente mas por que todas as pessoas trans se prostituem? Assim a coisa aparecia na minha mentalidade porque eu via falar em travesti já vinha na minha mente imediatamente o que? Uma pessoa na rua se prostituindo. Aí eu comecei a conversar com as pessoas travestis e com as mulheres trans. E o que eu descobri? Que a maioria sofreu tamanha violência doméstica e violência social que não teve nenhuma oportunidade na vida. E aí eu pergunto a vocês se nós estivéssemos no lugar delas se nós tivéssemos passado pelas mesmas situações delas se nós tivéssemos sido acolhidos com afeto única e exclusivamente por um grupo que se prostitui e que está marginalizado o que é que nós faríamos da vida? estaríamos na mesma condição. É uma hipocrisia nós olharmos com a nossa experiência com os nossos valores com a nossa religião com o nosso costume para dizer para o outro você devia ter feito isso ou ter feito aquilo você deveria ter sido assim ou sido assado. Essa ideia que a Tieta questiona tanto aqui de que nós queremos formatar o outro e queremos fazer com que os outros sejam vaquinhas que sigam uma a outra dentro da boiada esse é um movimento de grande violência porque isso não olha verdadeiramente para o outro isso violenta a realidade do outro tentando impor a nossa realidade para o outro e acontece que o nosso país vive esta forte violência esta é Viviane Beleboni Viviane foi para a Parada Gay de 2015 pregada numa cruz para representar a violência com as pessoas transexuais e ficou 5 horas nessa posição sem se mover mostrando a crucifixão diária que é feita das pessoas trans na nossa sociedade sendo que nós ignoramos o sofrimento das pessoas trans sendo que nós não olhamos porque elas estão vivendo como violência franca e simbólica todo o tempo e ao invés de socorrê-las nós estamos reforçando um movimento de assassinato social assassinato social porque quando essas pessoas não são agredidas fisicamente elas são obrigadas a se comportar conforme o seu nome de batismo conforme o seu sexo biológico e não se sentindo de acordo com aquele sexo biológico não se sentindo a vontade para serem tratados com aquele nome de batismo todos os lugares demandam que aquela pessoa seja reconhecida pelo nome que está no documento e não pelo seu nome social uma realidade que já está mudando porque está sendo progressivamente adquirido os direitos das pessoas trans de serem tratadas pelo nome social e de retificarem o nome judicialmente ou sem acesso judicial não é? cada vez mais violência porque as pessoas trans são obrigadas a usarem os banheiros que dizem respeito ao seu sexo biológico mas acontece que não se sentem à vontade para entrar no banheiro do seu sexo biológico não são permitidas entrarem no banheiro do sexo que sentem pertencer porque as pessoas se sentem ameaçadas pelas pessoas trans como se pudessem ser violentadas estupradas ou ser alvo de qualquer coisa dentro do banheiro e ao se proteger contra a imaginária violência das pessoas trans o que as pessoas cisgêneras fazem é ofender as pessoas trans com a mesma violência da qual se defendem é obrigar as pessoas trans a viverem uma realidade que não se coaduna com a sua realidade interior e portanto condená-las a um sofrimento contínuo que é derivado desta não aceitação social então nós precisamos compreender conceitos e renovar a nossa mentalidade esse é um quadro que eu apresento no livro que mostra um esquema que diferencia um pouco estas questões percebam vocês que identidade de gênero é algo psíquico está ali apontado para o cérebro por quê? porque tem a ver com a forma como a pessoa se vê se enxerga identidade é aquilo que a pessoa olha no espelho e sente ser ela olha no espelho e sente ser macho sente ser fêmea sente ser homem sente ser mulher acontece de uma pessoa nascer num sexo biológico e olhar no espelho e sentir-se do sexo oposto sim esta é a condição das pessoas trans nasce num corpo masculino mas se sente uma mulher nasce num corpo feminino mas se sente um homem e então a sua identidade psíquica é oposta àquela identidade àquele sexo que lhe foi atribuído ao nascimento porque o sexo que é atribuído ao nascimento ele é baseado nos genitais ele é baseado naquilo que o médico retira o bebê olha o que ele tem no meio das pernas e diz é macho ou é fêmea acontece que sexo não é o órgão biológico que nós temos o organismo biológico é o sexo biológico mas o sexo da identidade psíquica do indivíduo é aquilo que ele sente ser e isso se formata com mais clareza nos primeiros anos e se manifesta desde a infância sendo que muitas vezes só fica claro na adolescência em termos da pessoa ser capaz de dizer e expressar com fidelidade aquilo que ela é muitas pessoas trans só vão descobrir que são trans na adolescência ao entender quando alguém denomina para ela o que é que elas viveram aquela situação que passaram não é então a identidade psíquica é diferente do sexo biológico a orientação sexual é aquilo pelo qual o indivíduo se atrai então pode acontecer de uma pessoa trans ser heterossexual homossexual ou bissexual por quê? porque trans é uma questão de identidade nasceu num corpo feminino mas olha no espelho e se sente uma mulher é uma pessoa transexual mas essa pessoa que nasceu num corpo masculino e se sente uma mulher então se atrai por outra mulher é uma relação homossexual ou heterossexual? ou não sei? é interessante olha tá vendo como que a gente não sabe definir? essa resposta na verdade é facílima por que a gente não sabe dar essa resposta assim de pronto? porque os conceitos não estão claros pra nós o que é que define a orientação sexual do indivíduo? é o sexo biológico ou é o sexo psíquico? psíquico então se vocês respondem isso com tanta clareza respondam pra mim uma pessoa que nasce num corpo masculino mas tem um sexo psíquico feminino e se atrai por outra mulher é uma relação homossexual ou heterossexual? qual a dúvida que vocês estavam antes? entendem? mas uma pessoa nasce num sexo masculino sente-se do sexo feminino e se atrai por homem é uma relação homossexual ou heterossexual? heterossexual mas se você olhar a biologia muda porque nasceu num corpo masculino tá se relacionando com homem então parece ser uma relação homossexual mas não é porque o que define é o sexo psíquico então é aquilo que o indivíduo sente ser há indivíduos que sentem ser do mesmo sexo biológico que nasceram tem a identidade de acordo com o seu sexo biológico essas pessoas são chamadas de cisgêneras há pessoas que tem o sexo psíquico oposto ao seu sexo biológico são chamadas de transgêneras então as pessoas cis ou cisgêneras são aquelas que tem o seu sexo psíquico de acordo com o seu sexo biológico a maioria de nós que estamos aqui hoje somos cisgêneros independente se somos héteros ou homossexuais porque a orientação sexual não entra nessa definição nós estamos falando de identidade a orientação é do afeto orientação significa para onde se dirige o afeto da pessoa é para o mesmo sexo que ela sente ser ou é para o sexo oposto ou é para os dois se é para o mesmo que ela sente ser é uma condição homossexual se é para o oposto do que ela sente ser é uma condição heterossexual e se é para os dois bissexual mas tem pessoas que não se sentem nem masculinas nem femininas ou se sentem ou se sentem os dois esta classificação hoje é chamada de não binário não binário significa uma pessoa que não entra na classificação clássica do binarismo macho-fêmea por quê? porque não se identifica com aquela masculinidade nem com aquela feminilidade da condição atual também chamado de gênero fluido então muitas vezes vocês veem esta expressão gênero fluido ou em inglês de queer está tudo isso detalhado no livro tá gente? antes que vocês queimem os neurônios a cabeça vocês vejam que nós estamos tão formatados que esses conceitos parecem difíceis mas eles não são difíceis eles são simples a gente precisa apenas de tê-los claros então vamos repassar identidade de gênero é o sexo psico orientação é o sexo afetivo do sentimento e também sexual sexo biológico é o sexo do corpo da matéria e expressão sexual é a forma como o indivíduo expressa é como se veste é como se comporta expressão sexual diz respeito a como a pessoa se coloca ela pode se colocar de uma forma masculina ela pode se colocar de uma forma feminina ela pode se colocar de uma forma andrógina que você não sabe nem se é feminino ou nem se é masculina ou os não binários por exemplo podem mesclar podem por exemplo ser um homem que tem uma barba e usa saia ou que tem um vestido e tem barba por exemplo só para dar um exemplo das classificações não binárias nós temos vários nós temos vários hoje na nossa sociedade se você pesquisar por exemplo a famosa cartunista Laerte Coutinho que a grande maioria de vocês conhecem e conheceram como o famoso cartunista Laerte Coutinho desde 2009 Laerte se apresenta com uma identidade feminina que diz ela levou anos para poder aceitar para poder entender aquilo que acontecia consigo mesmo no início Laerte se apresentou como se fosse um crossdresser uma pessoa que apenas se veste conforme o sexo oposto por alguns períodos um período do dia um período da semana um período do mês um período do ano e são momentos depois Laerte começou a se identificar como travesti e depois como mulher trans então hoje se identifica como uma mulher trans qual que é a diferença entre travesti e mulher trans? eu vou resumir para vocês vocês guardem tá? não tem as travestis são mulheres trans mas quando eu lancei o livro eu comecei a fazer os seminários e eu explicava a diferença assim as pessoas trans tem a necessidade de fazer as mudanças no seu sexo biológico de fazer a cirurgia de mudança de sexo enquanto as travestis não sentem a necessidade existe uma coisa que é chamada em psiquiatria de disforia de gênero o que é disforia de gênero? é o sofrimento em relação ao gênero disforia é sofrimento então o DSM-5 que é aquele código de manual estatístico que foi lançado recentemente ele não traz mais o diagnóstico transtorno de identidade de gênero transexualismo e travestismo isso foi abolido o que ele traz agora? apenas disforia de gênero ele classifica só o sofrimento da pessoa sentir-se de um sexo que não é o seu sexo biológico ainda não é a completa despatologização mas já foi um passo grande nesse caminho o CID-11 que deve ser publicado no ano que vem está se anunciando que deve retirar do código internacional de doenças a transexualidade então nós estamos em pleno momento de transformação então o que é a disforia? disforia é o sofrimento então antes a gente diferenciava assim as pessoas transexuais tem uma grande disforia de gênero sentem um tamanho sofrimento que em relação ao seu corpo que necessitam mudar o seu corpo enquanto as pessoas travestis não tem uma disforia de gênero tão marcada e não sentem a necessidade de mudar essa era a definição que eu dava quando eu lancei em 2012 o livro hoje eu já aprendi que essa definição não é verdadeira por quê? porque existem pessoas trans que não precisam mudar o seu corpo existem pessoas trans que aceitam o seu corpo naquela dicotomia macho-fêmea por exemplo que aceitam a expressão transexual sobretudo porque nos últimos anos se construiu uma identidade social transexual e as pessoas se aceitam com mais facilidade tem mais autoestima se expressam e são mais respeitadas então tem pessoas que sentem mais facilidade hoje para se aceitar como são além disso a cirurgia é muito difícil longas filas o SUS faz mas a pessoa tem que ficar 20 anos na fila ou seja o SUS não faz e a pessoa tem passar por cirurgias que são de grande sofrimento físico porque até pouco tempo eram cirurgias experimentais poucos lugares fazem ainda tem muita limitação então muitas pessoas escolhem não fazer não porque não sintam precisar mas porque é tão precária o acesso tão caro que escolhem não fazer então hoje eu sei por exemplo que existem pessoas trans que querem mudar o seu corpo que sentem uma obrigatoriedade de fazê-lo tamanho sofrimento que sentem naquele corpo e a necessidade de adequar o seu corpo biológico ao seu sexo psíquico existem pessoas que não precisam então travestis hoje é um termo que passou por muitas mudanças históricas e hoje está sendo utilizado como um símbolo de empoderamento de pessoas trans que não sentem necessidade de modificar o seu corpo e que se expressam desta maneira e se identificam com esta classificação que é chamada de travesti então como que a gente trata as pessoas travestis como pessoas trans respeitando a identidade psíquica delas respeitando a expressão sexual delas isso significa chamando pelo nome que elas escolhem para elas tratando-as como o sexo que elas sentem pertencer isso é extremamente importante não se obriga uma pessoa a ser tratada pelo seu sexo que está nos documentos isso é violência violência psíquica violência afetiva que é realizada eu me lembro no posto de saúde de um dia no final do atendimento quando eu trabalhava como médico de família e comunidade está chamando tinha três prontuários e eu fui chamar então era o nome de um homem e havia três mulheres assentadas duas mulheres cisgêneras e uma mulher transgênera uma travesti e eu olhei olhei o nome de homem e pensei quem será pensei será que está por aqui será que é ela não soube exatamente mas comecei a chamar o nome masculino e procurando para ver se tinha um homem no banheiro na farmácia em algum outro lugar e eu procurava e elas me ajudavam a procurar inclusive a mulher trans eu olhava para um lado olhava para o outro chamava ninguém vinha até que eu chamei ela baixinho perguntei esse é o seu nome do documento e ela falou é aí eu falei você me desculpa qual é o seu nome e ela então me disse o nome feminino dela eu peguei um pincel hidrocor botei de todo tamanho na capa do prontuário e falei então a senhora me acompanhe por favor e ela entrou toda feliz porque talvez pela primeira vez naquele posto de saúde tenha sido tratada como a mulher que era então é preciso entender gente que sexo não é aquilo com o qual a gente nasce sexo biológico é apenas um elemento do nosso sexo mas a identidade psíquica tem um papel fundamental porque a identidade psíquica é estruturante ela não é algo que o indivíduo escolha ela é algo que se apresenta para o indivíduo o indivíduo apenas o reconhece ao longo do seu desenvolvimento não é tanto que a maioria das pessoas trans reconhecem-se-lo desde a primeira infância então aqui nós temos um resumo que vocês podem ver no livro para bem entender essa diferenciação ok então já falei das questões dos transgêneros quando a pessoa se vê diferente daquilo e há uma outra classificação que é da intersexualidade já falei dos gêneros fluidos que são os intersexos que podem ou não ser trans mas que também lutam junto das condições trans porque também se trata de uma minoria as condições intersexo são aquelas em que há uma alteração anatômica na genitália ou uma alteração cromossômica que leva a pessoa a estar entre aqueles dois sexos que são classicamente definidos o sexo masculino ou sexo feminino então a pessoa pode nascer com uma genitália ambígua a pessoa pode nascer com uma genitália indiferenciada pode nascer com uma genitália aparentemente dos dois sexos pode nascer com testículo e ovário pode nascer com diferentes circunstâncias antigamente o termo que era utilizado para os intersexos era hermafrodita hermafrodita é um termo que não se utiliza mais hoje é socialmente inadequado ah chegou na hora certa vem cá Dio então as condições intersexuais são aquelas condições que estão colocadas entre um sexo e outro vocês vão ter hoje uma oportunidade única que nenhum seminário meu teve primeiro um abraço ai desculpa você eu sei que estou rindo lá no leitoral obrigada vem cá todas as vezes que eu falo de intersexualidade e no livro vocês vão ver isso eu cito uma pessoa que nos deu um grande presente que foi contar a sua história e que eu apresentei no livro que é a Dione que acabou de chegar que é de Curitiba e que nós vamos ter oportunidade de ouvir um pouquinho do testemunho e da experiência dela contando para a gente a Dione passou por isso tudo que nós já conversamos até agora aqui e ela fez um post que me tocou muito anteontem né quando ela assistiu na novela a personagem Ivana reconhecer a sua transexualidade e contar porque a Dione além de ser intersexual é também transexual e então trouxe essas duas circunstâncias e passou por aquilo tudo que a Ivana passou né então ela fez um post contando essa história contando isso e a mim me tocou e eu falei com o Rodrigo hoje vocês vão ter uma oportunidade de ter aqui algo que nos meus outros seminários não tem porque eu conto a história dela mas ela mesmo contar a história isso é então vou pedir para ela contar um pouquinho para a gente Oi boa noite deixa eu fazer assim para ficar mais alto porque eu sou comprida então meu nome é Dione Freitas como ele mencionou eu sou uma pessoa trans e intersexo e assistindo lá a novela da Ivana falando tudo aquilo eu lembrei da minha infância porque como eu fui criada como menino então primeiramente eu fui designada e como menina então eu cresci como menino me reconhecendo como menina então todo aquele sofrimento em relação a minha identidade de gênero eu passei por aquilo tudo das pessoas querendo te afirmar você ser um homem sem você se identificar com a figura masculina e essas consequências foram que quanto mais eu me comportava como uma menina mais me me perseguiam eu não vou falar que eu não tive a sorte de ter uma família que não me acolhesse porque é uma mentira eles me acolheram mas eles não tinham conhecimento dessa realidade então eles queriam que eu fosse como os outros meninos então eles tentavam me obrigar a ser como os outros meninos isso trazia um sofrimento e o pior foi a sociedade porque conforme eu fui crescendo enquanto eu era criança eu era a travequinho da turma a bichinha a feminada então as pessoas me perseguiam me cuspiam me tacavam pedras me batiam e isso foi sim foi constante e conforme eu crescia eles falavam nossa mas você tem que agir como menino como homem não como mulher e quando eu cheguei na adolescência e minha feminilidade ficou aflorada as pessoas que afirmavam que eu era menina falavam você parece uma menina em vez de reconhecer a minha feminilidade começaram a perseguir minha feminilidade porque como assim você é uma pessoa que não se identifica com o seu sexo e ao mesmo tempo você tendo características de menina fisicamente falando fenótipo então começou a ficar pior no bairro que eu morava até porque meu pai me aceitou do jeito dele minha mãe super me aceitou mas os meus parentes não me aceitaram então eles ajudavam que aquela todo aquele mito que tem em cima da transexualidade ficasse mais pesado então como eles eram eu tenho que falar eles eram da congregação então era bem complicado bem complicado infelizmente é difícil então daí todo mundo começou a me perseguir mesmo porque meus próprios parentes falavam que eu era menino que eu tinha que ser tratada como menino então o que ela quer dizer gente é que os religiosos são mais complicados vocês entenderam o recado né exatamente essa ideia falaciosa que só existe macho e fêmea na espécie humana é duro lidar com isso mas tudo bem então as próprias pessoas da igreja começaram a me perseguir espalhavam que eu tinha feito várias coisas que minha mãe tinha me criado daquela maneira que ela tinha ela tinha me mutilado que ela tinha aplicado silicone industrial em mim que algumas pessoas falavam que eu tinha até para fora do país eu estava tipo com 10, 12 anos eram umas coisas bem complicadas desculpa eu incomodar você mas eu posso te fazer uma pergunta sim deixa eu te perguntar eu também nunca consegui te falar como que você descobriu claro você tinha 3, 4 anos 5 anos como que foi você descobriu o meu rosto de me vestir como mulher eu sou uma mulher como que foi a sua descoberta não sei se seria uma descoberta porque eu já não foi não foi uma coisa assim que tipo eu não sou menino porque não foi assim foi eu sou uma menina daí as pessoas falavam que eu era menino é assim você é uma menina só que todo mundo fala que você é menino por causa de um genital então não foi uma descoberta entendeu isso sempre foi natural foi descoberta para os outros para os meus pais como assim você tem uma uma coisinha aí que coisinha acho que Deus fez errado é esse pensamento que a gente traz alguma coisa está errada Deus me mandou errado é esse pensamento que a gente tem enquanto criança eu pensava nossa alguma coisa está errada a natureza errou mas você gostava na escola ficar mais perto dos meninos ou das meninas das meninas só para te rolar não das meninas porque eu me identificava como menina e todo mundo queria que eu fosse menino a maneira mais próxima de eu ficar mais perto do universo andando com as meninas brincando com as meninas indo na fila das meninas levando a tapa da professora porque eu estava na fila das meninas esse tipo de coisa então a sorte que eu tive que eu até falo no depoimento que eu tive eu tenho uma variação de síndrome de Klinefelter então isso gera um empogonodismo então que é a intersexualidade então eu tive a sorte de nascer trans e ser intersexo então para que eu tivesse o desenvolvimento de um fenótipo masculino que é o maior sofrimento das pessoas trans que é a puberdade que é ganhar características físicas de um sexo que não te pertence eu não tive esse problema graças a Deus não tive esse problema então isso foi minha sorte foi minha sorte porque se eu fosse depender da atual política pública que existe no país e naquela época não existia nada hoje ainda tem alguma coisa eu não teria direito a bloqueio hormonal não teria direito ao tratamento hormonal então provavelmente eu teria que ficar até os 18 anos tendo uma característica que não era de acordo comigo e depois fazer um tratamento reverso que ao mesmo tempo que a legislação não permite você fazer tratamento depois que você atinge uma maioridade você não consegue conseguir isso de graça você não consegue uma prótese mamária por exemplo é como se fosse um fetiche sei lá não é uma questão estética você foi impedida de ter um bloqueio um desenvolvimento hormonal de acordo com a sua identidade de gênero você quer que aquilo aconteça de uma hora para outra já que você foi impedida mas daí entra como um procedimento estético e não é estético é reparador e você não consegue então eu não tive esse problema então em relação a minha vivência trans eu não tive o problema que as trans tem com o bloqueio e nem com o tratamento hormonal dificuldade do tratamento hormonal como as trans tem mas toda a vivência das pessoas trans eu passei passei pela transição social pela transição de gênero transição social é quando a gente começa a vestir as roupas que é considerado do sexo oposto e transição de gênero ou tratamento hormonal mas eu não precisei ter problemas com testosterona graças nossa eu vim assim tipo correndo então eu estou meio perdida eu acho interessante vocês perguntarem eu acho que fica mais fácil porque geralmente eu trago slide eu venho me orientando assim vou passando falar assim é bem complicado porque a minha vivência é muito extensa se for falar de preconceito por exemplo tem muitas coisas que eu posso falar que eu passei tá vamos vou te aproveitar bastante hoje então a gente dá sequência na apresentação e à medida que as coisas forem aparecendo você vai fazendo a sua intervenção pode ser? pode alguém quer fazer alguma pergunta pra ela a respeito dessa experiência? mais uma pergunta aproveitem é não é pra ter mesmo é que eu vou te fazer essa pergunta porque eu não vou te julgar aqui tá bom? que na verdade eu tenho uma pessoa que tem uma idade menor como que eu posso te dizer a pessoa tem nove anos e é menino só que o jeito dele você já desconfia um pouco assim sabe? é muito carinhoso é mais feminino quer arrumar teu cabelo quer fazer unha do teu pé então eu fico meio assim então eu não sei como que eu posso dizer será que tá acontecendo isso que aconteceu com você? então teria que passar pra uma investigação né? porque tem alguns estudos que assim mostram que 98% dos meninos que se comportam como meninas não são trans são crianças que tem uma fase de descoberta porque a gente tem uma construção social né? isso é de menina e esse é de menino então tem uma fase de descoberta mas ele não brinca de boneca nada ele se veste de homem ele conversa igual o homem né? não sei nem como te explicar desculpa tá? só que você vê que ele é muito feminado e você vê que na escola todo mundo chama ele de veado veadinho ai sai daqui seu veado entendeu? e daí eles tem muitas possibilidades ai é então é muito difícil de entender a maioria das pessoas que tem esse comportamento não são trans né? podem ser no futuro homens homossexuais ou mesmo héteros que tem uma sensibilidade maior mas isso tem que ser investigado porque eu particularmente com 3 anos já sabia que eu era né? então tá vendo? isso que eu te perguntei então o que ela tá falando é muito interessante porque uma boa parte das pessoas trans já revela ter sentido a sua identidade sexual ou a identidade psíquica trans desde a primeira infância e acontece de muitas crianças viverem a disforia de gênero sem necessariamente serem trans então o que os psicólogos falam que é uma marca das crianças trans que diferencia daquelas que não são trans é que nas crianças trans a disforia é permanente consistente e congruente significa ela é permanente ela não é fase ela não passa ela não muda ao longo do tempo ao longo das fases e ao longo das idades ela permanece ao contrário quanto mais a criança é tratada de acordo com aquele gênero que lhe foi atribuído ao nascimento mais sofrimento ela ela percebe mais sofrimento ela expressa é consistente significa estar presente em todas as áreas da vida da pessoa então tem psicólogos americanos que sugerem você observar duas coisas que são simbólicas mas muito significativas que é qual roupa íntima e qual roupa de banho essa criança gosta de usar claro que por isso só não não dá pra se basear mas é muito comum que as crianças trans queiram usar as roupas íntimas e a roupa de banho que é a roupa de piscina né de acordo com aquele que é o seu sexo psíquico e não com o seu sexo biológico e o nível de sofrimento que a criança demonstra ao ser tratada com aquele gênero que lhe é atribuído então uma das experiências que eu mostro aqui no livro deixa eu ver se eu tenho slide aqui bom João é um caso clássico daqui a pouco eu falo dele mas deixa só é o caso do Highland o Highland dessa criança trans aqui o Highland nasceu menina e desde os dois anos de idade ele aprendeu a falar porque ele nasceu também surdo então foi feito um implante coclear aos dois anos de idade e ele começou a ouvir então que ele começou a falar e a mãe dele diz que desde o primeiro momento em que ele começa a falar ele diz tudo que ele diz é eu sou um menino ele começa a expressar enorme sofrimento em ser tratado como menina sofrimento mesmo de ser uma criança que entra num estado depressivo que entra num sofrimento que entra em crise de choro por ter que usar uma roupa feminina por ser tratado como menina por ser desenhado como menina e enfim a família protestante passa por um grande dificuldade para entender o que é aquilo leva tempo porque primeiro como a a Dione diz isso é tratado como se fosse um problema de educação então o pai começa a acusar a mãe como se a mãe estivesse tratando a menina como se fosse um menino até que então eles vão conhecer a realidade da transexualidade das identidades de gênero vão aprender vão passar pelas fases do luto e da aceitação até chegar na aceitação e então vão fazer todo um enfrentamento social movido pelo amor para dar ao filho a melhor condição isso e a mãe é muito clara ao reafirmar isso ao perceber o dado altamente assustador de que 41% das crianças e jovens transexuais tentam suicídio até os 20 anos de idade a filha da Angelina Jolie é transexual né aliás não sei se é filho ou filho é filho né eu não lembro o nome o nome o nome é masculino né então é filho então o filho da Angelina Jolie nasceu menina não foi? então sim é um homem trans então a gente diz homem trans porque é aquilo que o indivíduo sente ser a sua identidade de gênero né e aí então que vocês imaginam gente vocês já imaginaram que é quase 50% dos jovens tentarem suicídio tentar suicídio porque não se aceita tentar suicídio porque sofre um grande processo interno né então aí eles passaram por uma grande mudança de entendimento de luta para entender para compreender isso e ela escreveu um livro lindo não sei se eu coloquei está aqui que é esse aqui eu aconselho todo mundo a ler esse livro chama Raising Highland significa criando Highland educando Highland a nossa história de educação como pais de uma criança transgênera sem nenhuma marra sem nenhuma sem nada que nos que limite esse amor né com amor incondicional é disso que se trata o livro que ela conta na verdade é a biografia dela deles e do Highland e conta todo este processo então o Highland começou com o que? dois anos de idade a manifestar a expressar sempre foi consistente congruente permanente e na partir do momento que ele pôde ser tratado como menino a saúde psíquica a saúde afetiva dele foi uma coisa assim que chamou a atenção da família chamou a atenção da escola em todos os níveis o nível de felicidade de satisfação de naturalidade que esse menino passou a viver ele hoje é um símbolo nesta família hoje é um símbolo nos Estados Unidos de uma família com uma criança transgênera eu queria perguntar se esse sofrimento das crianças que ele não pode se manifestar como uma agressividade sim o que é um sofrimento muito grande você está todo dia sempre perseguindo tem um caso da Mel que foi sendo fantástico e ela era muito agressiva quando ela era pequena porque ela não tratava ela como menina então ela era muito mal na escola ela era agressiva com os pais depois que ela começou a viver socialmente como menina isso sumiu desapareceu dela da Jazz porque é interessante porque a ideia que a gente tem é que as pessoas trans tem plena consciência da transexualidade desde pequena e não tem não é? a Dione falou com clareza ué mas eu sempre me senti uma menina os outros é que descobriram que eu era uma menina eu me sentia uma menina então diante dessa percepção que entra num conflito que entra numa discrepância a agressividade a irritabilidade a depressão podem ser sintomas muito frequentes nesse caso e frequentemente é não só no caso de transexualidade mas também mais adiante no caso da homossexualidade quando a criança começa a perceber que a sua atração afetiva sexual não é aquela que os pais esperavam dela não é aquela que ela aprendeu a querer pra ela não é aquela que é a da maioria dos seus coleguinhas ela começa a se sentir diferente então ela passa a viver também a agressividade é frequentemente um dos sintomas pressão de violência que você sofreu até agora como é que se incorpora esse estado feliz alegre de aceitação deve ser muito difícil então é que você grita pra mim é o perdão eu perdoei as pessoas que fizeram isso comigo mas quem que induziu a perdão você mesmo ou a tua religiosidade então é que tem uma coisa que eu não falo muito eu não falo em todos os lugares e nem falo nas minhas entrevistas isso por causa que é complicado porque as pessoas acham que a gente que é trans já é louca então é esquizofrênica mas eu tenho um companheiro que me acompanha e desde que e daí sempre teve comigo e quando eu era criança eu me entendia porque as pessoas me tratavam de uma maneira diferente e daí quando ele era eu era pequena ele era pequeno e ele cresceu comigo e daí ele falava pra mim calma tudo isso vai se resolver só que você tem que perdoar sempre perdoar mas eu ficava com raiva eu brigava com ele mas mesmo ele tava lá do meu lado e ele falou assim um dia a sua história vai ser uma história que vai dar força pra outras pessoas então tenha fé por mais que eu ia nos lugares religiosos e as pessoas falavam que eu que eu era uma aberração que eu era um demônio promíscua ele falava não você não é isso Deus não tem essa visão de você quem tem essa visão são os homens os homens são falhos só tenha fé e perdoe é bem complicado ter que fazer isso poxa que coisa linda sim mas acho que nessa entrevista eu cheguei a falar quando falo da espiritualidade você só citou que a única coisa que te consolou foi o espiritismo e o budismo e que então era aquilo com o qual você se afinizava mas eu não falei o porquê você não contou o porquê mas por causa que no budismo e no espiritismo explica quem que é essa pessoa que me acompanha entendi por isso e ele que falou pra eu procurar o espiritismo você precisa procurar alguém que entenda como é a vida no mundo espiritual e daí eu caí nessa parte assim não sou tão tipo não sou aquela finco vocês vejam gente que lindeza o amor dos espíritos não é e o amor do amparo espiritual já prevendo ali a luta já prevendo aquilo que ela hoje já é uma pessoa de referência que inspira que socorre que ampara outros com o exemplo dela essa entrevista dela que está no livro não é uma entrevista qualquer vocês vão ver que é uma entrevista brilhante tanto que eu transcrevi a entrevista inteira nem pedi nem perguntei se podia já estava publicado eu falei meu Deus que loucura eu mandei pra ela falei assim olha o que eu fiz todo feliz tipo assim tomara que ela fique feliz também porque se ela achar ruim eu estou ferrado mas é tão é tão instrutivo que eu falei assim eu vou publicar a entrevista inteira em que ela conta a história dela toda e vocês vejam agora isso que ela revela pra gente espero que alguém tenha gravado aí porque vai ser um furo a gente publica na internet essa realidade espiritual né acompanhando é o que a gente fala que os espíritos não julgam muito pelo contrário aí tem no livro eu entrevisto várias pessoas trans e coloco o testemunho e uma pessoa trans me tocou muito ao colocar assim ah me dizem que se eu estou num corpo de mulher é então porque eu devo ser mulher aí ele fala assim ele é um homem trans e ele diz assim ora Deus me colocou Deus não me colocou num corpo de mulher Deus me colocou em uma experiência transexual e eu achei isso muito lindo eu fiquei muito tocado quando eu li isso porque eu falei que nível de compreensão não é? não significa eu simplesmente me aceitar no corpo que eu estou mas significa eu aceitar e entender o que toda essa experiência significa como espírito imortal que é muito mais profundo do que simplesmente aceitar um corpo biológico né mas que lindo tomara que você tenha mais coragem de contar isso porque não é louca esquizofrênica não você vai você vai ensinar muito pro povo com isso é que é complicado infelizmente é muito complicado aqui você está num ambiente seguro que todos vão te compreender na congregação cristã eles falavam que eu tinha eu tenho que falar isso que eu era o demônio que eu era sempre por causa do demônio e daí das poucas vezes que eu falei não pai não sou assim como eu podia falar isso pro meu pai tem um anjo que conversa comigo e diz que eu sou amada por Deus e ele foi falar isso na igreja então falaram que não que era o demônio se disfarçado de anjo querendo me corromper como que eu vou contar isso então é complicado e daí a gente no meio científico só um minutinho aí vocês falam assim ah mas no movimento espírita não tem isso olha quantas vezes a gente só muda essa linguagem e diz assim é obsessor tá assim porque é obsediado tá assim porque tem um espírito perturbado te induzindo a um erro ah você tem que aceitar o corpo no qual você está reencarnado é tão fácil da prescrição de decorada pra vida do outro difícil a gente ter sensibilidade pra ouvir o outro como o outro entrar na experiência do outro e falar assim eu te escuto e escutar diz Ruben Alves significa escutar calado escutar sem falar dentro de nós porque no momento que nós estamos escutando já dando uma prescrição pro outro nós não estamos escutando nós na verdade estamos prescrevendo aquilo que nós queremos para o outro e essa escuta silenciosa essa escuta fraterna ela é extremamente importante o que a gente faz no atendimento fraterno é essa natureza de escuta amorosa que pretende acolher o outro não para dar resposta para o outro nós não temos resposta para a vida do outro mas para acolher o outro para que todo indivíduo que chega a casa espírita sinta-se profunda e incondicionalmente amada por Deus assim do jeitinho que é igual esse espírito esse benfeitor espiritual a fez sentir o tempo todo não é? então é muito importante que a gente ouça o que ela está dizendo para nós aqui porque ela está convidando cada um de nós a sermos esses elementos que promovem paz que pacificam o coração das pessoas trans quando chegarem na casa espírita e ao invés de ficar preocupada em dar resposta para ela sobre o que significa aquela condição trans a luz da reencarnação que só ela vai descobrir ao longo de toda uma encarnação ou às vezes só depois da desencarnação e compete só a ela descobrir a gente possa apenas acolhê-la e dizê-la assim do jeito que você é você é bem-vinda assim do jeito que você é você é profundamente amada por Deus isso é uma lição muito preciosa então o que me ajudou a lidar isso e tipo ser feliz foi isso assim foi o meu lado espiritual com a minha liberdade porque eu conquistei eu conquistei o que eu queria que era a minha cirurgia eu conquistei tudo o que as pessoas diziam que eu não ia conseguir eu consegui então poder poder vivenciar essa experiência assim de fazer minha transição de gênero de uma forma pacífica né porque eu tive apoio dos pais foi feliz totalmente feliz assim porque eu vejo as outras amigas minhas que não tem isso e daí eu nossa eu tanto que às vezes eu tenho até dificuldades às vezes as pessoas falam pra mim que eu nas redes sociais né que eu recebo uns haters nossa mas como você tem paciência de conversar com haters né são aqueles que ficam só provocando e ofendendo na rede social eu falo nossa mas eu tenho tantas coisas que eu já passei de sofrimento que eu superei que hoje eu conquistei o que eu sou que esse tipo de coisa pra mim não é nada então eu converso lá de boa a pessoa tá achando que tá me deixando com os cabelos arrancados eu tô lá assim não calma não é assim ó tem esse estudo que fala isso daí a pessoa vai não é assim olha tem isso daí tipo mas isso é de menos quem tinha levantado só um minutinho você já perguntou? não até agora três horas que ela quer perguntar tadinho eu sou evangelizadora e quero me aparelhar sim por isso que eu estou aqui eu sou aqui dessa casa e nós já temos nós estamos presenciando esse momento novo e temos que nos aparelhar mas eu quero o que eu quero falar como cuidar dessas crianças como ajudá-las como você foi ajudado mas eu quero falar de uma experiência profissional que é muito dolorosa pra mim porque tá acontecendo então eu trabalho no órgão público e fizeram um concurso público pra estagiários de segundo grau e esse menino passou em primeiro lugar centenas mais do que centenas de jovens ele estuda numa escola evangélica e é extremamente deprimido é muito educado é muito gentil mas claramente ele tem o seu psiquismo é feminino muito responsável respeitador mas nós temos mais três outros estagiários de direito e outro de segundo grau e eu uso um computador comum às vezes com esse de segundo grau um dia eu olhei e estava aberto o link de comunicação interna eles falando do menino eu conversei com esse estagiário e falei o que é isso o que você está pensando o que vocês estão fazendo e ele extremamente deprimido o menino então isso me dói muito porque eu não tenho como ajudá-lo nisso eu tive que conversar com esses três meninos dentro do local de trabalho num órgão público enorme mas eu me senti completamente impotente primeiro a minha vontade era desganar os três desganar os três porque além de tudo faziam e aí que está continua o menino está lá seis meses continua velado tanto que hoje eu tive que conversar de novo com eles você não precisa desganar mas você pode dizer assim se vocês não pararem com isso imediatamente vocês vão se denunciar mas eu falo eu falo porque isso é uma isso é um bullying é um bullying claro então eu digo assim eu estou aqui para me aparelhar porque a minha vontade realmente é desganar hoje eu quis desganar os três novamente pelo mesmo motivo então eles fazem veladamente é um menino de 16 anos e eu pergunto assim o que a gente faz? porque eles são muito malvados eles são muito malvados é isso olha tem uma fala de Jesus para Pedro no livro Boa Nova que é muito interessante ele diz assim o homem no mundo é mais ignorante do que perverso é mais falta de conhecimento do que perversidade aquilo que a gente chama de maldade muitas vezes é fidelidade a um padrão familiar fidelidade a um padrão social religioso que por pertencimento a pessoa não tem coragem de questionar e isso faz com que ela se comporte como o grupo comporta para se afirmar para ser aceita para pertencer o que nos faz compreender o motivo das suas ações mas que não justifica porque assim elas ferem um princípio ético fundamental então eu particularmente penso que diante dessas circunstâncias o primeiro processo é educacional é a oportunidade da gente sentar e falar assim senta aqui vamos conversar sobre isso o que vocês estão fazendo o que significa essas características que vocês estão falando vocês conhecem vocês sabem do que se trata só que nós só vamos poder fazer isso se a gente também conhecer se a gente também tiver capacitado e habilitado para entender aquilo e poder sentar e ter uma conversa ou permitir que quem tenha faça isso então talvez seja um ambiente não sei exatamente do que se trata mas talvez seja um ambiente que precise de palestras de processos educacionais que promovam a diversidade que promovam o respeito porque aí é através da educação e através da sensibilização mais do que da educação que a gente vai se transformando e vai tendo oportunidade muitas dessas pessoas nunca tiveram oportunidade de sequer ouvir falar de algo diferente mas quando isto acontece e não promove transformação alguma coisa tem que ter limite então existem duas mãos que fazem que trabalham juntos nesse movimento uma é aquela que faz assim e que bota limite diante das situações de violência porque existe um direito que precisa ser protegido e a outra é aquela que faz assim que acolhe o outro ali são igualmente doentes são igualmente necessitados não é? um da doença da discriminação sofrendo a violência de ser discriminado de ser preterido de ser julgado nas suas características e o outro como discriminador então claro que o cuidado com esse que está discriminado tem que ser muito maior muito mais imediato e muito compassivo mas aqueles que estão agressores também precisam ter oportunidade e claro usar sempre de tudo aquilo que esteja possível né? e muitas vezes uma boa indignação e subir na mesa e botar limite é também muito útil e muito terapêutico né? é a gente precisa lembrar que Jesus quando entrou no templo ele não só se indignou ele também derrubou a mesa dos vendilhões do templo e também chicoteou com a palavra não é? ou seja teve um momento que ele também falou assim basta dessa violência aqui dentro há algo que é sagrado então seguir os princípios cristãos é também defender os princípios éticos da vida não os morais porque os morais mudam os morais cada religião fala que é de um jeito cada sociedade de um jeito mas os éticos e os princípios éticos é de que todo cidadão é digno de direito todo indivíduo é respeitável pela nossa constituição todo cidadão é igualmente digno e merecedor de cuidado e para preservar esse direito é preciso muitas vezes fazer o que é necessário ok? bom, já mudei a palestra toda graças a essa presença maravilhosa estou adorando isso sim, vamos lá prefiro ir pelas perguntas a minha vivência na escola é obrigada eu sou professora e presencio diariamente meninos e meninas com mudanças de hábitos de comportamentos o difícil para a escola é chegar até a família e comunicar essa mudança de atitude porque é um assunto complicado e muitas vezes a família não quer assumir qual família? a família da criança da criança transgênera? é então essa é a visão que eu tenho a nível escolar é que a família também não está preparada para aceitar a criança transgênera a priori ela vai se capacitar então a experiência da família do Highland é muito importante nesse sentido primeiro momento eles acharam que tinha um problema familiar primeiro momento eles olharam aquela criança como uma criança estranha que tinha um comportamento diferente dos outros depois acharam que era um problema educacional levaram um tempo de metabolização desse processo até saber aquilo que estava acontecendo então qual é o processo que a escola deve promover? é o processo de aprendizado e ensino da diversidade então é um problema por exemplo quando eles retiram a discussão de gênero dentro das escolas quando as intervenções religiosas proíbem que se discuta gênero dentro das escolas como se fosse um indutor para que as crianças escolhessem o gênero que querem ter não existe isso criança não escolhe o gênero que ela quer ter criança reconhece o gênero que ela quer ter que ela tem criança se expressa e aprende a se expressar com naturalidade ou não com repressão ou sem repressão com mais acolhimento ou menos acolhimento mas no momento em que nós com medo e por princípios religiosos porque a nossa sociedade barra isso por princípios aparentemente religiosos barra uma discussão e aqui nem estou falando da forma porque a forma como deve ser feito isso daí gera muitas discussões pedagógicas mas que se deve discutir que se deve debater isso se deve ensinar a diversidade sexual desde pequeno dentro da escola isso é muito importante foi por isso que quando eu lancei o livro Homossexualidade sobre a ótica do espírito imortal eu lancei junto um livro infantil chamado Mundo dos Bonecos de Papel e o Mundo dos Bonecos de Papel é exatamente um instrumento pedagógico para trabalhar a diversidade dentro das escolas e nesses cinco anos que ele foi publicado eu tenho alegria de ter visto isso acontecer muitas vezes de ter visto as crianças fazerem teatro de ter visto muitas crianças trabalharem isso com aquela linguagem que está no livro infelizmente não é um livro que está aí hoje porque nesse exato momento ele está esgotado mas é um livro que em breve vai estar mas a história dele está no final ela completa sem adaptar para criança está no final do livro Homossexualidade então nesse livro aqui vocês têm a história completa do Mundo dos Bonecos de Papel fica nessas páginas cor-de-rosa que estão aqui no final do livro porque na verdade o original é um conto para adultos que depois eu adaptei para crianças e apresentei dentro de um como um livro infantil mas o original é um livro adulto e também nessas minhas que eu assisto muito a palestra eu tive um professor de neurociência me corrija se eu estiver errada que ele comentou comigo que entre aspas o problema que não é um problema acontece na divisão celular a diferença segundo ele segundo a neurociência acontece uma diferença na divisão celular mitose e meiose não tem nada disso ele podia estar tentando explicar alguma situação intersexo qualquer específica mesmo assim existem inúmeras condições intersexo diferentes mas ele não está explicando a transexualidade a transexualidade tem a ver com o sexo psicológico tem algumas teorias que falam da questão neurológica que na hora da formação do sexo psicológico que dizem que tem um sexo psicológico e sexo psicológico é formado por uma questão hormonal na hora da gravidez até a sexta opa peguei a gente fiquei nervosa até a sexta semana tem a formação do genital pela cascata hormonal que a gente tem tudo se vocês colocarem na internet tem sempre vocês vão achar como que forma o sexo biológico a gente consegue qualquer resumo sobre essa formação e nesse momento uma parte da embriogênese exato e daí nesse momento forma o sexo físico que é provocado pela presença de testosterona ou não e de hidrotestosterona também só que o cérebro ele vai ser banhado da diidrotestosterona que é a forma mais potente da testosterona só seis semanas depois e nessa nessa cascata hormonal acontece um erro do hormônio que vai inundar o cérebro ser diferente do que formou o genital tem uma linha que fala disso é mas é só uma teoria também porque por exemplo se utiliza esse mesmo argumento essa mesma explicação para a homossexualidade então tem uma linha de pesquisa que explica assim por exemplo foi feita uma pesquisa com mulheres homossexuais e mulheres heterossexuais e comparando as mulheres dessa pesquisa descobriu-se que as mulheres homossexuais tinham maior diferença de tamanho dos dedos e também maior tamanho nos ossos longos podem olhar os dedos gente essa é a hora que aqui de cima eu vejo as pessoas assim não se trata de saber o tamanho das diferenças do seu dedo se trata que nessa pesquisa houve uma diferença comparativa mas aí você fala assim mas que dado mais esdrúxula é esse tamanho de dedo e tamanho de ossos longos é que o tamanho dos dedos e o tamanho dos ossos longos é definido exatamente pela quantidade de testosterona que esteve presente durante o processo da embriogênese então hipotetiza-se que se o indivíduo tem o maior tamanho dos ossos dos dedos ou dos ossos dos ossos do braço das pernas que são os ossos longos então deverá ter havido no processo da embriogênese uma diferença de exposição dentro das quantidades hormonais então são teorias que explicam tanto a homossexualidade poderiam explicar tanto a homossexualidade quanto a transexualidade mas no fundo a ciência está falando é que ela não sabe nada por quê? porque a ciência também não sabe explicar a heterossexualidade gente vocês falam assim a heterossexualidade está explicada pela ciência? está não a ciência também não sabe explicar sabe dizer mais elementos porque tem mais pesquisas mas também não tem explicações suficientes então essas hipóteses elas na verdade na atualidade do conhecimento elas têm sido utilizadas mais a serviço da exclusão e da discriminação do que da explicação né? o que importa é a gente saber que tanto a transexualidade quanto a homossexualidade fazem parte da natureza estão presentes na experiência humana são experiências humanas dignas e respeitáveis como quaisquer outras não são erros da natureza se tratam da diversidade sexual e a diversidade sexual é múltipla é plural se apresenta desde as condições que os animais apresentam né? por exemplo todos os animais em que a sexualidade foi estudada até hoje apresentam comportamento homossexual e e nos animais não tem nada de moral nem de comportamento nem de escolha eles não matam com os outros porque o outro transa com o mesmo sexo exatamente bom a transexualidade também tem no mundo animal também? também você viu as leões que se comportam como leões? é verdade dentro do comportamento né? daí também tem a intersexualidade inclusive hoje teve uma matéria publicada aliás hoje tinha uma matéria bem interessante uma transexual muito querida Bruna Benevides hoje publicou inclusive olha o que a ideologia de gênero fez com os leões e ela estava claro sendo irônica porque a foto mostrava dois leões transando do lado de uma leoa que virava a cara para o outro lado e era muito interessante porque mostrava exatamente o sexo homossexual entre leões que existe na natureza com diferentes significados biológicos né? mas existe então todas as espécies que a sexualidade animal foi estudada se apresentou comportamento homossexual que a gente também nem pode chamar de homossexualidade porque não é uma estrutura de orientação sexual igual é no ser humano que é muito mais complexo né? mas nos mostra das questões biológicas naturais que já estão ali presentes desde sempre tanto que as pessoas perguntam assim a homossexualidade é normal? ou a transexualidade é normal? e a gente diz não, não é normal não transexualidade e homossexualidade não são normais são naturais normais diz respeito a norma as normas mudam de tempo para tempo naturais significa estar presente na natureza aí isso é bom ou ruim? nem bom nem ruim é natural significa estar na natureza não é? o que você fizer disso é que vai ser alguma coisa boa ou ruim assim como também qualquer situação não é? é você que vai fazer daquilo algo bom ou ruim então você diz a heterossexualidade é natural ou não é? sim ou não? heterossexualidade é natural ou não é? é é boa ou ruim? é natural é neutra é simplesmente natural depende de o que você vai fazer da sua heterossexualidade que pode ser alguma coisa muito boa ou pode ser alguma coisa ruim depois dos estudos que o Dr. Jorge fez saiu alguma coisa que é o espírito mortal que vai encarnar é então vamos entrar nas questões espíritas então o que que falam os espíritos? ó questão número 202 do livro dos espíritos quando errante o que é que é errante gente? é quando está na erraticidade no período entre encarnações que prefere o espírito peraí só um minutinho quando errante que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher resposta dos espíritos isso pouco lhe importa o que o guia nas escolhas são as provas por que haja de passar vejam que interessante essa resposta significa o espírito em si mesmo não tem sexo o espírito encarna ora num corpo masculino ora num corpo feminino e aí ampliando em experiências masculinas e em experiências femininas porque elas são diferentes de cultura pra cultura de tempo pra tempo de sociedade pra sociedade né dentro das várias sexualidades que aquela masculinidade que aquela feminilidade permita de acordo com o que? de acordo com as provas que haja de passar porque qual que é o objetivo da encarnação? é que o espírito progrida que revele um pouco mais da sua natureza divina que se identifica um pouco mais com a natureza do criador que há nele então o espírito escolhe para aquela etapa evolutiva aquelas provas que precisa da mesma maneira que um escolar tem durante determinada etapa da escola e do colégio alguns ensinos fundamentais que diz respeito a matéria que ele precisa aprender naquele período então logo ele se capacite naquelas matérias ele passa ou para as mesmas matérias em nível mais aprofundado ou para outras matérias das quais aquelas anteriores eram base e pré-requisito não é assim? também o mesmo acontece com o espírito dentro do processo evolutivo a diferença é que essas aquisições em termos espirituais são aquisições de conhecimento intelectual e são aquisições afetivas de despertamento afetivo na capacidade de viver os princípios nobres da vida que representam o bem nas várias expressões que o bem se manifesta então o espírito ora encarna como homem no corpo masculino ora no corpo feminino olha o que Emmanuel vai dizer então no Vida e Sexo a vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais o que ele está dizendo? que o espírito se atrai por afinidade por aqueles que tem as mesmas semelhanças de gostos e tendências isso que é afinidade no entanto apesar de nós nos atrairmos por afinidades independente das características morfológicas através de milênios e milênios o espírito passa por fileira imensa de reencarnações ora em posição de feminilidade ora em condições de masculinidade olha que interessante os termos gente posição de feminilidade condições de masculinidade vocês acham que isso é simples poesia? não, os espíritos são amplos nas falas deles o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas o homem e a mulher serão desse modo de maneira respectiva acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina sem especificação psicológica absoluta o que eles estão dizendo aqui? que ninguém é 100% nada e aí a psicologia analítica e Jungiana vem em nosso favor para o entendimento quando nos fala da realidade dos arquétipos e mostra que dentro de nós existem os arquétipos do ânimos e da ânima do masculino e do feminino que toda pessoa tem em si e que devem ser integrados dentro do processo da individuação que é o processo do desenvolvimento psíquico completo então cada um de nós tem uma porcentagem cada um de nós tem uma combinação cada um de nós tem uma característica e esta combinação característica e expressão ela diz respeito ao que? diz respeito àquilo que você como espírito imortal necessita viver nesta encarnação aquilo que você construiu para você que vem do seu passado aquilo que você escolheu viver como escolha nesta encarnação aquilo que talvez a vida tenha imposto como prova ou aprendizado necessário durante um certo período ou aquilo que uma combinação de todos esses fatores juntos assim você tem as experiências homossexuais as experiências transexuais as experiências bissexuais toda a natureza da diversidade sexual humana que entra aspectos biológicos entram aspectos psicológicos sociológicos e aspectos espirituais sempre individualizados para cada pessoa aí você diz assim André então o que que na homossexualidade na transexualidade mais chama a atenção do espírito ora quando eu comecei a pesquisar para esse livro eu comecei a pesquisar textos espíritas específicos a respeito da transexualidade vocês acham que eu encontrei? não primeiro porque os encarnados que eu encontrei escrevendo sobre o assunto não sabiam do assunto que estavam escrevendo porque estava cheio de erros conceituais no assunto e eu vou até chamar uma atenção aqui para um erro conceitual só para vocês perceberem a nuance de atenção e crítica que a gente precisa ter o livro vida e sexo que é o melhor livro na minha visão a respeito de sexualidade na doutrina espírita nesse capítulo 21 começa com um erro conceitual na primeira linha a primeira linha diz assim a homossexualidade também chamada hoje de transexualidade por alguns círculos da ciência ou seja quem lê essa primeira frase acha que homossexualidade e transexualidade são sinônimos uma questão é identidade de gênero outra questão é orientação sexual nunca transexualidade e homossexualidade foram sinônimos já foram criados para explicar coisas diferentes mas o que provavelmente aconteceu na época que Emmanuel psicografou é que o movimento espírita fazia confusão desses termos porque era uma época que não tinha internet não tinha globalização não tinha texto e aí apareceu na obra psicográfica que talvez tivesse no psiquismo do médium talvez alguma questão ali no processo invalida aquilo que está sendo dito não diminui a grandeza de Emmanuel em nada a grandeza de Chico em absolutamente nada mas o que precisava precisava dessa informação ser retirada ou de uma nota de rodapé dizer na época que foi escrito era muito diferente o conceito do que tem hoje hoje essa informação não procede então o que acontece no movimento espírita as pessoas falam assim a Emmanuel está dizendo então é isso nem questiona copia, cola copia, cola copia, cola e vai perpetuando um não entendimento a respeito dessas condições entendem? por isso que a gente tem que questionar então quais são os textos que eu uso por exemplo no livro para promover uma reflexão a respeito da transexualidade à luz da imortalidade da alma os mesmos que baseiam o entendimento da homossexualidade porque se existe poucos textos a respeito da homossexualidade pelo menos existem alguns mas sobre a transexualidade especificamente muitíssimo poucos né o que eu encontrei eu coloquei no livro se alguém depois encontrar algum outro que eu não conheça por favor me mande me ajude eu não vou entrar nos textos específicos aqui porque eu quero que vocês leiam o livro né então vocês tratem de pegar o livro para vocês verem quais textos são esses e darem uma estudada porque isso é material para estudo para simples informação mas o que eu posso resumir para vocês é que tanto a homossexualidade como a transexualidade elas trazem na maioria das experiências uma experiência de sofrimento desde o início por quê? porque a pessoa vive ou a disforia de gênero ou a situação do enfrentamento social para se aceitar para se reconhecer e para se fazer respeitar que nós estamos falando aí não é de um nem dois dias não gente nós estamos falando aí é de pelo menos 15 anos da vida de um de um espírito encarnado mais ou menos quando isso é rapidamente resolvido vamos dizer assim né então o que representa para o espírito 15 anos de luta com a sua identidade de gênero ou com a sua sexualidade uma luta para se afirmar para se reconhecer digno para aprender amar a si mesmo e se fazer respeitar na sociedade vivendo o conflito se é digno ou não de ser amado de ser valorizado se é digno diante dos olhos de Deus ou se não é isso tem um chamado claro em termos de movimento espiritual para o quê? para um desenvolvimento do respeito à sexualidade à diferença à construção da autoestima à comunhão com o divino que precisa ser feita nesse movimento são inúmeras circunstâncias que tem elementos gerais dentro dessa experiência e aqueles indivíduos que conseguem passar por isso e desenvolvem então ela nos conta uma experiência linda de amor de um benfeitor espiritual que sedimentou nela o sedimento de que era digna de que era amada de que era vista aos olhos de Deus assim como ela se sentia isso está fortemente impregnada amanhã ela deixa de ser Dione vai ser João vai ser José vai ser Maria vai ser Joaquina ou qualquer nome masculino feminino andrógeno o que seja mas no espírito está fortemente impregnado o quê? eu sou amado do jeito que sou esteja eu como estiver por quê? porque as características que nós assumimos na reencarnação sejamos homos, héteros, trans, bis ou qualquer outra definição de identidade ou de sexualidade é apenas um instrumento pedagógico de experimentação de experiência que conjuga na mesma experiência resgate do passado aprendizado no presente e construção para o futuro três elementos na área da autoestima na área da sexualidade na área do afeto na área da relação com o outro na área da relação com o divino então eu poderia sintetizar assim e claro daí nós podemos partir para situações específicas que os livros narram de espíritos que desrespeitaram a sexualidade no passado e agora retornam em experiências muitas vezes difíceis para aprender o respeito ao afeto e ao sexo isso é verdade para muitos homossexuais? é para muitos transexuais? é mas eu pergunto para vocês é diferente dos heterossexuais? não a grande maioria dos heterossexuais também está reencarnado na mesma circunstância a maioria dos casamentos são casamentos de prova de reconstrução de que? do respeito à sexualidade do respeito ao outro do respeito ao afeto a mesma coisa que homos e trans estão vivendo na condição da transexualidade ou da homossexualidade então o que difere um do outro? as experiências pessoais de cada um a escolha de cada um a construção como espírito imortal de cada um mas todos no mesmo bolo qual é? o do aprendizado do respeito da dignidade do afeto aprender que se é um filho de Deus que reencarnado está como filho de Deus que como filho de Deus não tem um gênero mas é uma criatura divina que assume expressões sexuais para experimentações na vida que visam o despertar do filho de Deus que é a grandeza de amar e de servir que é isso que nos identifica com o divino amanhã vai desaparecer heterossexualidade homossexualidade transexualidade vai desaparecer qualquer expressão de identidade ou de orientação sexual à medida que o espírito evoluir em direção aos estados angélicos e na hora que chegar lá na frente nas plenas conquistas de amar vocês acham que o espírito vai ficar se perguntando se aprendeu a amar na heterossexualidade ou na homossexualidade? se aprendeu a amar como cisgênero ou como transgênero? se aprendeu a amar no sofrimento ou na alegria? apenas vai estar na alegria e na grandeza da comunhão no amor e se nós podemos experimentar isso hoje se nós podemos agora vislumbrar esta capacidade amando a nós mesmos como somos amando os outros como são amando o direito de cada um ser quem é amando ao outro dignidade e a cidadania do outro como é se nós podemos estabelecer relações amorosas fraternas verdadeiras em que nós experimentemos essa grandeza desse verbo que é o amor então nós vamos nos aproximar dos estados angélicos agora e vamos viver na nossa condição humana dentro da nossa humanidade essa integração com o divino que é possível e se o espírito ama não importa se ele ama alguém do mesmo gênero não importa se ele ama alguém do gênero oposto não importa se ele ama alguém da sua mesma identidade psíquica ou da identidade psíquica oposta não importa se ele se define desta ou daquela maneira aquele que ama está em Deus por isso diz o apóstolo João aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor é a mesma coisa dele nos dizer aquele que ama conhece a Deus porque Deus é amor João não fala que tipo de amor é esse João não especifica que natureza de amor é esse ele apenas diz aquele que ama conhece a Deus porque Deus é amor então nós na casa espírita devemos ser um espaço de acolhimento de inclusão amorosa quantos transexuais vocês conhecem frequentando a casa espírita acha que as casas espíritas tem que se diferenciar tem que se preparar tem que se melhorar porque isso é péssimo aqui deve ser ótimo você já esteve aqui antes conhece seus livros conhece suas propostas mas a maioria das casas espíritas espanca quem tem identidade de gênero de conflito de identidade de gênero para fora da casa é verdade fale um pouco sobre isso então pensem se a gente busca na memória quantas pessoas você se conhece reconhecidamente transexuais existem mas escondidas no meio da maioria sem se revelarem por quê? porque se se manifestarem são discriminadas antigamente se uma pessoa dizia que era homossexual ela não era permitida dar passe ela não era permitida participar de mediúnica fazer palestra dirigir mocidade dirigir a evangelização infantil porque aos homossexuais era declarado apenas a necessidade de tratamento espiritual que se impunha de onde vinha esta visão? vinha da antiga visão científica que era a visão da psicanálise da psiquiatria que atestava a homossexualidade como uma doença mental e a homossexualidade como um pervertido e os cientistas da época Jorge André e outros pegaram aquela ciência daquela época e colocaram na roupagem espírita e isso formatou uma ideia de patologia da homossexualidade ligada a um passado de equívocos e então se instalou uma ilusão do orgulho de que heterossexuais fossem diferentes de homossexuais como se os heterossexuais fossem indivíduos sadios que devem então acolher com caridade os homossexuais para serem tratados ora essa é a maior ilusão do orgulho os heterossexuais e os homossexuais todos se igualam por onde? por baixo mesmo todo mundo se iguala na mesma condição de luta na mesma condição de necessidade de aprendizado de respeito e de afeto também todos se igualam por cima nas conquistas nas capacidades de amar e nas belezas então dizer que homo ou trans são diferentes de héteros ou de cisgêneros e que deve haver tratamento diferenciado isso é uma ilusão do orgulho isso é um desconhecimento isso é uma ignorância então eu particularmente penso que não só exista espaço dentro das pessoas das casas espíritas para as pessoas trans e eu conheço muitos trans que trabalham dentro do movimento espírita conheço trans que dirigem casas espíritas conheço trans que fazem palestras espíritas como tem um amigo trans que faz palestra mas ninguém pode saber que é trans ninguém pode dizer que se trata de uma mulher trans porque se não não tem as portas se fecham ninguém deixa mais aquela pessoa fazer uma palestra não só eu acho que tem espaço em todas as atividades para pessoas trans como acho e falo isso hoje para vocês com muito com muita seriedade também acho que nós temos uma dívida de amor com a comunidade trans e estamos em débito não só acho que tem espaço acho que nós somos devedores da comunidade trans não acho que a casa espírita deva acolher as pessoas trans acho que a casa espírita deve ir atrás das pessoas trans deve ir à sociedade levar o acolhimento espírita onde as pessoas trans estão sem esperar que elas precisem vir à casa espírita nós precisamos ir para as ruas falar aquelas pessoas que desejem ouvir que elas são bem-vindas que ali tem um espaço de aconchego e de amparo caso elas se sintam à vontade caso elas desejem que criar trabalhos que deem emprego para pessoas trans que oportunizem a primeira coisa que eu fiz quando eu quis escrever esse livro foi falar assim bom, eu preciso viver o que eu estou apregoando para as pessoas eu imediatamente empreguei uma pessoa trans na editora que é a editora da Associação Médica Espírita de Minas Gerais para dar oportunidade a primeira pessoa que apareceu no meu consultório e sofrimento porque as portas se fechavam eu falei assim daqui hoje você sai empregado e foi uma experiência para nós muito linda para ela muito linda e nós precisamos fazer isso as casas espíritas precisam empregar pessoas trans também nós quanto profissionais e pessoas que temos estabelecimentos precisamos dar emprego para as pessoas trans porque as pessoas trans estão na rua se prostituindo estão na marginalidade da vida porque não tem oportunidade nós devemos ser elementos que promovem igualdade e igualdade não é tratar todos com igualdade não igualdade é tratar os desiguais com desigualdade aqueles que são tratados com menos precisam ganhar mais então nós precisamos ir atrás daqueles que estão sendo discriminados e destratados e dar oportunidade dar amparo nesse momento nós estamos estabelecendo a criação de um grupo de amparo a pessoas trans lá na Associação Médica Espírita não como uma condição de patologia que é tratada mas com a patologia do sofrimento do descaso do abandono social que é esta patologia que nós todos temos que tratar então a Casa Espírita precisa ir até as pessoas trans para dizer vocês são bem-vindos aqui tem espaço para vocês sejam do jeito que vocês são isso significa do jeito que você se sente à vontade e quais são os pré-requisitos para que a pessoa seja acolhida na Casa Espírita e participe da Casa Espírita os mesmos para qualquer outra pessoa que se trate com dignidade que trate com respeito aquele trabalho aquele espaço e que tenha esta oportunidade mas lembrem-se pessoas que estão sendo destratadas e tratadas com indignidade há muito tempo por vezes começam tratando com indignidade e é preciso que você aprenda a tolerar que você tenha paciência com esse processo até que aquela pessoa tenha tamanhas experiências de amor e de dignidade que ela então saiba o que é o gosto da dignidade e possa se dar o direito de se tratar com dignidade e possa dar o direito de tratar o outro com dignidade eu até vou falar uma coisa aqui quando eu falo que eu sou uma pessoa trans e que passei por toda essa vivência as pessoas geralmente perguntam aquele moço saiu isso que o moço falou ali nossa mas você não é amargurada porque as travestis as transexuais são muito brigonas elas xingam elas mas por que você não é assim mas porque eu tive oportunidade de conhecer o amor elas não tem essa oportunidade a maioria não tem essa oportunidade é uma autodefesa para se proteger da agressividade sendo agressivo porque comportamento estereotipado porque todo mundo te agride não te respeita sua identidade de gênero tenta te espancar na rua a própria religião te põe para fora os empregos fecham tudo leva você à prostituição eu falo que eu tive muita sorte eu falo sorte eu falo sorte porque eu estou acostumada a falar sorte porque eu dou palestras no meio científico nós já entendemos que você é abençoada mesmo é que eu dou palestras só em meio científico eu não posso falar de espírito não posso falar nada porque senão depois eu ter a disfolia de gênero tem muita gente que associa à esquizofrenia se eu falar olha eu vejo espírito o tempo todo nossa acabei morri ninguém vai me ouvir mais transexual intersexual e esquizofrênica de Onifred exato é bem isso mas assim tudo foi explicado para mim hoje em dia depois eu fiz um curso de médiums eu já trabalhei na casa espírita hoje eu estou mais afastada porque eu estou cheia de coisa para fazer então eu só fico aqui na conversa aqui com ele dá um apoio moral fala que ele está aí não que metade desses espíritos aqui sai correndo espírito amor de medo de espírito não ele está mas tudo bem não uma loucura para chegar aqui foi difícil viu porque olha tinha um monte de espiritinho preto não deixando eu chegar aqui nossa errei o caminho foi uma loucura enfim chegou cheguei o que eu ia falar sim você falou de algo muito lindo ou seja você teve a oportunidade de ter experiências de amor essas pessoas não tiveram então nós temos que propiciar qual que é o trabalho da casa espírita o trabalho da casa espírita é viver espiritismo mas se nós somos espíritas que vivemos espiritismo só dentro dos muros do centro espírita o nosso espiritismo está muito tacanho o centro espírita é o espaço onde nós abastecemos o coração mas lugar onde a gente vive o espiritismo é daquele muro ali para fora é na hora que a gente vai para essa sociedade ser no dizer de André Luiz fermento que leveia da massa elemento de transformação sal da terra aquele que vai fazer a diferença no meio onde está aquele que leva uma palavra de entendimento onde todos estão discriminando aquele que acolhe o que todos estão destratando aquele que abraça quem ninguém quer aquele que dá oportunidade aquele que convive aquele que se torna amigo aquele que convida para casa aquele que se aproxima é isso que nós todos precisamos fazer não é? não é tratar o tema da transexualidade como aquele tema distante daquelas pessoas que tem aquilo que são diferentes é o tema nosso da vida de cada um de nós que precisamos acolher e nos dar o direito de viver as experiências que nos trazem a riqueza dessas pessoas não é? quando a Dione entra bem na hora que nós estamos falando de intersexualidade e a gente dá para ela a palavra ela dá para nós essa aula de vida prática de espiritualidade de amor de tudo que foi esse relato dela aqui quem daqui sai a mesma pessoa que entrou? nós todos saímos acrescidos muito mais ricos do que eu falando aqui para vocês o tempo todo porque é uma experiência viva nós não vamos esquecer mais né? inclusive a gente podia combinar mais seminários João ai deu a minha água foi eu que derrubei pode claro eu tive na minha vida uma experiência ultramarcante uns 25 tempos atrás eu trabalhei com a idética dos terminais que estavam morrendo na cama há alguns anos trabalhei com uma feira católica que mora nesse banho hoje uma santa e você não faz a ideia você não faz a ideia de como eu levava essa ideia do espírito imortal do motor carnal da encarnação da maneira que eu podia para esses diferentes tipos que ali eu encontrei você não faz a ideia de como isso confortava essas pessoas e eu sempre sei que ela passava uma cama as pessoas choravam 5 minutos pelo ombro e por causa de levar essa ideia do espírito intimo mas precisa saber trabalhar isso nesse tipo de condição que é muito difícil eu passei por essa experiência e para mim foi uma coisa que me fez crescer muito me fez entender o seu humano como é que ela se foi a espiritualidade então vai de um ponto que o senhor acabou de dizer nós temos que ir atrás sim nós temos que buscar isso o espírito é o que está melhor instrumentalizado para fazer isso porque tem toda essa visão da mortalidade da alma da reencarnação não sei se nós estamos melhor instrumentalizados não porque nós estamos instruídos mas essa instrução ainda não se quisesse se quisesse se quisesse tem bem é exatamente na verdade eu acho que todo aquele que conhece o evangelho está suficientemente instrumentalizado para agir não é o que a gente precisa é viver se todos nós que somos cristãos vivermos o cristianismo a gente transforma a sociedade independente da denominação que cada um pertence né bom gente nós tivemos a alegria de ter a participação da dione aqui e da gente então mudei tudo aqui eu vou encerrar com essa fala porque eu quero apresentar para vocês ainda a fraternidade sem fronteiras e eu vou encerrar com essa fala do andré luiz no livro sexo e destino ele está conversando com félix a respeito da diversidade sexual particularmente sobre a homossexualidade e ele diz assim félix acrescentou no entanto que no mundo por vindouro os irmãos reencarnados tanto em condições normais quanto em condições julgadas anormais serão tratados em pé de igualdade no mesmo nível de dignidade humana reparando-se as injustiças achacadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas por quanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem a existência física quando não fazem deles criaturas hipócritas com necessidade de mentir incessantemente para viver sob o sol que a bondade divina ascendeu em benefício de todos muito lindo né precisava mais que isso não chegará um dia que todos serão tratados no mesmo nível de dignidade que as injustiças serão reparadas que as pessoas todas serão tratadas como normais porque Emmanuel diz que normal é estar em sintonia com a lei de Deus com o bem e anormal é estar em distonia com a lei de Deus estar no mal ele diz estes são os conceitos de normalidade e anormalidade perante a lei divina não é característica morfológica nem de identidade de gênero nem de orientação sexual mas é de estar em sintonia com o bem ou não porque aquele que está em sintonia com o bem está em sintonia com Deus e aquele que está em sintonia com o bem está naturalmente apartado do criador então eu deixo aí estas reflexões vocês encontram todos estes elementos nesse livro transsexualidade inclusive a belíssima e instrutiva entrevista que a Johnny deu para um site Pergunte a uma mulher Pergunte a uma mulher que a gente transcreveu aqui e ela vai autografar junto comigo hoje esse livro viu gente nós dois vamos autografar o livro ali no final juntos vocês também tem ali o homossexualidade sob a ótica do espírito imortal que nesse caso fala da orientação sexual dentro das visões científicas e doutrinárias e eu gostaria de apresentar os outros livros que estão ali fora para vocês os de minha autoria e os outros da psicóloga Rosimeire Simões lançou esse ano livre para amar saudavelmente é sobre a dependência emotivo-afetivo-sexual e ela coordena o nosso grupo lá da Meng que é hoje o maior grupo de tratamento de dependências e ela apresenta aqui reflexões muito profundas sobre a dependência e o tratamento da dependência então o subtítulo é das enfermidades do afeto à autonomia emotiva-afetiva é muito rico este livro ajuda aqui por favor meu livro Reconciliação Consigo Mesmo com a Família com Deus nesse livro eu faço a integração de quatro filosofias da filosofia do evangelho a filosofia espírita a filosofia homeopática e a filosofia da constelação familiar segundo Bert Helger que são áreas com as quais eu trabalho e a integração das quatro áreas mostrando a nossa reconexão com a essência e com o essencial dentro de nós Doenças ou transtornos espirituais foi um seminário com o Divaldo Franco temas da obra do Manuel Filomeno de Miranda para cada tema falou um médico um psicólogo o Divaldo e virou livro é um livro muito rico na área de saúde mental saúde mental relatos do dia a dia de um psiquiatra espírita o Jaider que é um fundador da associação médico espírita de Minas Gerais escreve esse livro 47 casos da prática clínica dele mostrando as questões espirituais ligadas à saúde mental o que levou a dar certo o que não levou e aqui tem um caso muito interessante acho que eu contei para vocês da outra vez que é de um esquizofrênico e abifrênico que é o caso mais grave de esquizofrenia que começou a falar e escrever em alemão ele sempre foi internado em hospitais desde os nove anos de idade nunca teve educação formal depois da quinta série e nós fomos estudar o que ele escrevia e o que ele desenhava e descobrimos que se tratavam de todos símbolos e referências ao nazismo e na verdade descobrimos que ele se trata de um alto chefe do campo de Auschwitz Birkenau reencarnado hoje numa experiência de esquizofrenia bem profunda devido às suas culpas interiores enquanto nós pesquisávamos a sua identidade porque tudo o que ele escreveu eram nomes e explicações os nomes eram verdadeiros e todas as explicações eram verdadeiras ele conhecia a história nazista muito mais profundamente que a gente mesmo eu fiz a pesquisa histórica para esse livro aqui e eu tive que pesquisar muito para descobrir quem eram alguns dos personagens e o que era aquela referência que ele estava dizendo e não tinha nenhum erro nas referências dele ele nunca teve instrução ele nunca acessou a internet ele nunca leu livros só para vocês terem uma ideia e um dia enquanto a gente fazia essa pesquisa ele entrou na sala com uma psicóloga uma terapeuta ocupacional e uma assistente social começou a chorar teve uma janela rara de lucidez começou a pedir perdão as três mulheres olharam para ele e disseram para ele mas por que você está nos pedindo perdão fulano e ele disse assim estou pedindo perdão porque eu mandei vocês três para o forno e elas choraram junto com ele naquele momento porque aquilo reverberou nelas profundamente e naquela noite na reunião mediúnica os espíritos mandaram a gente parar de pesquisar a identidade dele porque aquilo a que objetivavam as regressões espontâneas já tinha sido obtido e ele começava a entrar em arrependimento sincero preparando-se para o futuro de reparação então nós publicamos o livro com os desenhos com as falas com a pesquisa histórica dos personagens ficou um relato bem bacana o meu primeiro livro Cura e Autocura uma visão médico-espírita saúde e doença dentro da visão médico-espírita caminhos para a autocura o livro segundo livro que eu publiquei em parceria com o Espírito Dias da Cruz auto-amor e outras potências da alma nesse livro eu brinco que se no Cura e Autocura a gente fala de saúde e doença aqui a gente fala do remédio que é o evangelho obrigado e os três livros psicografados por mim do Espírito Dias da Cruz pílulas de confiança pílulas de esperança e pílulas de amor são mensagens diárias para a higiene mental para o culto no lar para renovar o pensamento tem eles separados e tem eles num box com os três e por fim é livro que não acaba mais né gente essa senhora por fim os livros infantis dois eu tenho cinco livros infantis tem só dois aqui os outros estão esgotados o que tem aqui são Mamãe Como Nascem as Fadas que fala sobre as transformações e as fases da vida quanto a história da lagarta que virou borboleta que virou fada e fala né dos ciclos evolutivos e os violões encantados que fala do resgate da esperança e do amor o que de quem a festa de aniversário no natal foi um livrinho que nós lançamos para a fraternidade sem fronteiras essa ONG que eu vou mostrar para vocês agora também foi lançado esse ano este livro Enigmas da Desobsessão abordagem técnica de espíritos em reunião mediúnica refratários ao acolhimento fraterno nesse livro o Jaider com experiência de 50 anos de reunião mediúnica narra técnicas para abordagem de espíritos mais endurecidos então para quem trabalha em reunião mediúnica é uma pérola porque adoecemos princípios para a medicina da alma vários temas de medicina e espiritualidade na área do câncer saúde trilha de transformação uma visão psicoespiritual fruto do nosso trabalho de 30 anos com a psico-oncologia esse tema nos é particularmente querido obrigado porque amanhã o centro de apoio a pacientes oncológicos doutor Bezerra de Menezes aqui de Curitiba vai realizar comigo e com mais duas companheiras um seminário lá na Vila Isabel de dia inteiro ah no Sesc não vai ser na Vila Isabel capo que é na Vila Isabel né mas vai ser no Sesc Sesc da esquina isso e então temas muito interessantes comigo com a Letícia Talarico que é uma psicóloga muito querida muito competente trabalhou com a gente no grupo de psico-oncologia durante anos e com a doutora Lilian Trindade que o que que ela é mesmo? chefe do setor de cuidados paliativos né que também é uma pessoa muito bacana a Cristiane estava me contando a respeito do trabalho dela então vai ser amanhã de dia inteiro e esse evento tem renda beneficente para as atividades assistenciais do capo então convido vocês a estarem conosco lá vai começar a que horas? nove horas quem quiser pode procurar o Osmi ou a Silvia ou a Cristiane ali no fundo no final que eles têm os ingressos para quem quiser adquirir tá certo? então amanhã nós vamos partilhar um pouco desse trabalho né nosso com 30 anos de psico-oncologia que está nesse livro lá junto e por último a Cristiane Assis lançou agora em junho gestação encontro entre almas eu tomo todo é sobre os reencontros né na gravidez significados da gravidez dentro da visão médica espírita eu tomo esse tempo para falar dos livros gente primeiro porque todos esses livros tem renda integralmente doada para as atividades da Meng e ou seja para o trabalho espírita segundo porque se a gente às vezes não apresenta vocês perdem pérolas que estão à disposição simplesmente por não conhecer e não ter oportunidade de saber que está à disposição né então fica aí à disposição ok? Obrigado muito bem Johnny querida quer fazer alguma consideração final? não sei gente estou com vergonha sempre que estou com vergonha faço palestra direto não sei porquê acho que é muita coisa estou ficando confusa se vocês quiserem fazer alguma pergunta tá antes de encerrar eu gostaria de saber se você escolheu esse nome ou se tem um motivo especial para você escolher não foram os meus pais é meu nome de nascimento né por isso que eu falo que eu tive sorte meu pai falou que teve muita vontade de pôr um nome né diferente e a minha tia falou que teve uma inspiração assim ela tinha ouvido falar esse nome em algum momento e achou muito bonito que era para eu pôr para pôr no no filho dele e daí ele falava vou pôr esse nome e daí graças ao meu nome foi que eu não fui expulsa da escola né foi tipo que eu tive a minha identidade de gênero respeitada porque os professores quando entravam na na aula no ensino médio eles já chegavam não todos mas uma boa parte e sabiam da minha história e falavam assim eu não vou chamar ninguém por nome fictício não tá vou chamar o nome pela lista se você não gostar o problema é seu daí eu falava assim ai fazer o que né então o problema vai ser seu porque o meu nome é Dione daí tipo é o mesmo nome então assim e nessas minhas experiências com a questão da espiritualidade ele sempre me falava que esse nome foi escolhido por ser um nome ambíguo né assim como o nome como a questão da intersexualidade né foram coisas que foram acontecendo para que eu pudesse ter facilidade de acessar o ensino superior porque era um dos propósitos que eu tinha que se eu não tivesse um nome ambíguo não tivesse um hipogonodismo grave eu não conseguiria passar por uma pessoa cisgênera e conseguir não ser expulsa da escola não ser expulsa da universidade né conseguir fazer pós-graduação sem ninguém saber eu sou terapeuta ocupacional trabalho no centro de psiquiatria eu fiz pós-graduação em reabilitação de adulto e idoso no contexto hospitalar e atualmente estou fazendo mestrado em política pública e nesse momento era o momento de eu falar sobre a minha situação porque antigamente não dava para falar faz um ano e meio que eu abri para o mundo sobre a minha questão trans e intersexual justamente porque não tinha como eu consegui a minha cirurgia fazer minha cirurgia no hospital das clínicas e quando eu entrei eu procurei o diretor da faculdade de medicina daí ele falou para mim nossa que bom que você parece uma mulher eu oi tudo bem tá porque daí você não precisa contar isso para ninguém porque senão os estudantes iam dar um jeitinho de te expulsar daqui e daí eu não contei eu não contei e antes tudo é um diretor falar isso tipo assim iam dar um jeitinho e eu não iria impedir que é isso que ele está dizendo não teria nada institucional que te defenderia não teria nenhum movimento de direitos assegurados que te impediriam que a discriminação de outros te expulsasse do ambiente e daí eu só falei porque eu me senti que a gente está num momento que está tudo polarizado a gente precisa discutir essas questões porque isso não tem a ver com política isso tem a ver com vivência humana e daí isso está sendo usado para voto de um extremo e de outro extremo isso não tem a ver com política é vivência são direitos humanos e também porque eu tive uma conversinha e ele falou agora dá fale não postergue mais isso até porque eu estou empregada hoje eu sou concursada então eu tenho uma estabilidade e não tenho risco de ser mandado embora mas quando eu entrei na prefeitura também não falei eles descobriram assim pá todo mundo não acredito como que babaram você me contou falei não não podia podia para minha segurança pessoal bom gente Dione vai ficar aqui junto comigo autografando eu ia apresentar mais detalhadamente a fraternidade mas graças a Deus nós tivemos a oportunidade de ter Dione avançamos no tempo aqui vocês tiveram enorme paciência em partilhar isso conosco já foram duas horas e meia quase e é uma alegria nós vamos ficar à disposição autografando juntos esse livro e a fraternidade sem fronteiras eu já participei aqui da outra vez vários de vocês são padrinhos é o trabalho de amparo as crianças órfãs na África do qual eu faço parte hoje são sete anos trabalhando em Moçambique 24 centros de acolhimento criados 12 mil crianças órfãs amparadas diariamente eu sou um dos diretores dessa ONG há três anos vou a Moçambique pelo menos três vezes por ano nesse trabalho voluntário espero que o Dione possa ir conosco uma hora como terapeuta ocupacional e vou ter muito prazer também em partilhar com vocês tem algumas camisetas da ONG sendo vendidas ali a renda integralmente para a ONG 35 reais quem quiser fique à vontade 40 reais 40 reais e a inflacionou e a renda integralmente para a ONG também temos ali as fichas de apadrinhamento caso alguém deseje se tornar padrinho é apenas 50 reais mensais e transforma uma vida de uma criança na África basta me procurar no final e eu vou ter alegria em explicar tudo para vocês e entregar a ficha quero agradecer Maria Helena quero agradecer Rodrigo o convite carinhoso do CEB para partilharmos agradecer a coragem de vocês de trazer esse tema o Rodrigo quando perguntou que tema que nós vamos falar André eu falei transexualidade transexualidade sempre tento e é interessante porque são poucas as casas que aceitam mesmo eu pedindo e o Rodrigo não titubeou tratou logo de se informar de ver o que é que a gente estava falando a respeito do assunto como deve ser mesmo e a casa deu o aval e eu fico muito feliz que vocês tenham essa abertura que nós possamos discutir foi uma noite agradável fraterna que marcou a todos nós obrigado Johnny pelo seu carinho pela sua partilha pela sua coragem pelo seu amor porque tem que ter muito amor para partilhar essa história de vida com todos nós não é? uma salva de palmas a ela e nós vamos ficar ali à disposição eu passo para a Maria Helena mais uma vez muito obrigado gente eu quero aproveitar a presença de vocês amigos queridos e agradecer a presença do Andrei já nosso amigo e da Dione que nos proporcionaram momentos de muita emoção de muito muita alegria tive momentos inesquecíveis onde senti que a nossa luta está no mesmo caminho o fato de querermos as pessoas pela sua dignidade pelo seu caráter e não usar da casa espírita para prolongar os sofrimentos e os preconceitos aos nossos irmãos porque nós temos tantas encarnações e não sabemos a encarnação seguinte as seguintes né? então me senti profundamente tocado com a história com a coragem que ela teve com a dignidade com que ela apresentou com o amor que ela exala com a alegria e é uma pessoa que dá o testemunho de dizer lutei por aquilo que eu quero por aquilo que eu sinto e tenho a coragem de falar de amor com muitos de nós que as vezes temos um amor tão pequenininho ainda dessa forma eu agradeço a Jesus o mestre de nossas vidas a Eurípides Barçanufo mentor de nossa casa a todos os espíritos amigos que aqui estão que nos ajudaram a fixar as lições a esse espírito que acompanhou e está acompanhando a Dione pelo amor que nos inspirou pela alegria que nos fez sentir e pela oportunidade de estarmos nesse recinto que é um recinto que amamos e respeitamos ter coragem de acolhermos uns aos outros com o mesmo amor muito obrigado a todos vocês obrigado ao Andrei obrigado a Dione e obrigado a essa amada doutrina espírita que nos esclarece a todos que assim seja Música Música Legenda Adriana Zanotto